Segundo ano! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aulinha. Para iniciar, vamos conversar com o nosso amigão, Papai do Céu. E o que é que nós devemos fazer? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Vamos lá começar a agradecer. Papai do Céu, eu te agradeço por uma semana maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigada por ter nos abençoado tanto, Papai do Céu, e ter nos livrado de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, amém. Para iniciar a nossa aula, nós vamos começar com a aulinha de português. Você vai abrir o seu módulo na página 33. Vamos lá começar? Olha só! Massaro escreveu uma notícia para o Jornal da Escola sobre um evento realizado durante o ano. Veja como essa atividade foi divertida. No mês de agosto, na Escola Mundo Mágico, aconteceu uma gincana muito divertida, que foi organizada pelos alunos do segundo ano, para mostrar a importância das brincadeiras antigas na vida de crianças e adultos. Nós aprendemos que, quando não fazemos atividades e ficamos só sentados, vendo televisão ou jogando videogame, levamos uma vida sedentária. E isso é ruim para a saúde, explica Massaro. Os alunos do segundo ano organizaram uma gincana com muitas brincadeiras antigas, do tempo dos pais e avós, para todo mundo se mexer. As brincadeiras do tempo de nossos pais, como Seu mestre mandou, elástico, bambolei, pula corda, são muito divertidas, ajudam a reunir as pessoas e praticar atividades físicas, afirma Emília. No final, as famílias que obtiverem maior número de pontos, subirão ao pódio para receber as medalhas de ouro, prata e bronze. Então, vamos começar a responder. Você vai virar para a página 34. Presta atenção no primeiro. Qual foi o acontecimento que Massaro noticiou no jornal da escola? A realização de quê? De uma gincana com brincadeiras o quê? Antigas ou atuais? Número 2. Massaro e Emília deram depoimento ao jornal e comentaram sobre a importância do evento realizado. Explique com suas palavras o que cada um achou do evento. Essas respostas são pessoais. Número 3. Você reparou que a notícia está sem título? Volte à página 33 e crie um título para ela. Você vai criar um título para a notícia da página 33. Na notícia da página 33, escrita por Massaro, há uma imagem do momento da premiação no evento. Crie uma legenda para essa imagem no espaço dela. Número 5. Veja as frases a seguir. Frase 1. Marina foi um relâmpago na prova da corrida com saco. Frase 2. A memória de elefante de Otávio ajudou a turma no jogo de perguntas e respostas. Letra A. Em cada uma das frases, há uma ou mais palavras que foram usadas com um sentido diferente do original. Você sabe quais são elas? Circule-as. Você vai olhar quais são as palavras que estão diferentes do sentido originais e vai circular, tá bom? Agora nós vamos para a página 35. Agora explique a seguir o que cada frase quer dizer. O que quer dizer a frase 1 e o que quer dizer a frase 2. Número 3. Retire o L ou o R das palavras a seguir e forme novas palavras. Por exemplo, plano. Você vai tirar o L e vai ficar como? Pano. Sobre. Você vai tirar o R e vai ficar como? Sobre. Agora vamos para a 7. Procure em revistas e jornais 5 palavras escritas com a letra L. Entre elas, uma consoante e uma vogal. E 5 palavras com a letra R. Entre uma consoante e uma vogal. Faça o que se pede a seguir. Recorte as palavras que você encontrou e cole-as no caderno. Letra B. Registe abaixo as palavras que você encontrou, separando-os de acordo com o uso do L ou R. Consoante mais L mais vogal. Consoante mais R mais vogal. Aí você vai escrever nesses espaços abaixo. Terminando a atividade de português, nós vamos para a próxima aulinha. Tchau. Tchau. Tchau.